Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas sabia que comprando uma skinzinha de 5 Robux você já ajuda demais do canal e ainda patrocina sorteios em live? Comprando uma skin de 5 Robux você pode ter a chance de ganhar Game Pass em alguma live que eu fizer aqui no canal. Então conta com a sua presença na minha lojinha. Link do grupo na descrição. Bom rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeozão aqui de anime Warriors pra vocês, cara. Até porque como eu já disse antes, todos os vídeos aqui do canal é pra vocês aí mesmo. Até porque se não fosse por vocês eu não estaria nem fazendo vídeo. Não tem sentido nem fazer vídeo pra ninguém assistir. Meu Deus do céu, o que eu tô falando, véi? Mas basicamente, cara, hoje eu vou estar aqui falando sobre os shardzinhos, fragmentos, sei lá, chamam-se como vocês quiserem, cara. Eu tenho aqui, por exemplo, 441 Grimorios, cara, desses shardzinhos aqui. E eu vou estar explicando hoje pra vocês aí como farmar, também vou estar explicando mais ou menos as porcentagens e coisas do tipo, né, mano? Eu vou ensinar a farmar também, mas sinceramente não é fácil, tá ligado? Não venha abrir esse vídeo achando que vai ser fácil, tá? Não é fácil, infelizmente. Infelizmente não, né? Porque, mano, se ficasse muito fácil, o jogo é de base muito fácil, né, véi? É de comes e bebes aí, ó. Rapidinho, né, véi? Mas beleza, vamos lá, cara. Primeiramente, vamos falar sobre como você pode obter os shardzinhos, né, cara? E o primeiro deles é pela trio, né, mano? Essa trio que eu tô aqui, basicamente, é o lugar que você consegue adquirir shards apenas fazendo as runes, catando esse shardzinho de vermelhinho aqui e tal. Belezinha, até aí acho que todo mundo sabe, né, mano? O segundo método é fazendo, basicamente, as raids, né, mano? Eu vou até usar como exemplo essa aqui, ó. De... 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 De planet, né, cara? É uma raidzinha aqui de... Bem básica. Eu vou até fazer essa raid aqui só pra vocês verem, cara. Mais ou menos como é que ela funciona, tá? Acho que eu nem tenho os shards desse mundo aqui se abusar, mano. Ou é esse aqui? Acho que é esse aqui. Nossa, na verdade eu tenho muitos shards desse mundo. Mas beleza, aqui nessa raid, basicamente, você vai ter um mapinha aqui que você pode estar fazendo as coisas, né, mano? E aí, basicamente, quando o tempinho ali em cima zerar, você vai estar conseguindo liberar aí a raid pra você fazer. Com a última atualização que tivemos aí no jogo, ficou bem mais fácil fazer raid, porque agora o DPC, o seu DPS aqui, ó, aqui da... O seu DPC aqui, ó, ele meio que ele conta aqui, então, claro, que comigo não vai funcionar. Mas se você tem, por exemplo, sei lá, só um personagem aí... Ou não, né? Ou só como exemplo aqui. Mas digamos assim que você só tem 335k de DPC. Eu acho que é tranquilo. Talvez você não consiga solar, mas... Enfim, tem que ser meio fortinho, obviamente. Não é só você chegar aqui e solar não, tá ligado? Mas, ainda assim, tá mais fácil agora. Antes era um valor definido e quanto mais pessoas entravam na raid, pior ficava. Porém, agora ela meio que vai nivelando pelo seu DPC. Porém, claro que você não vai ter, sei lá, um lendário ali no time e vai conseguir solar o negócio, né? É assim que funciona também. Inicialmente, ela já tem uma vida padrão, porém ela vai aumentando conforme o seu DPC. E se você for forte como eu, já provavelmente não vai fazer diferença nenhuma pra você. Mas, agora, enfim, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, eu acredito que você não seja lá muito forte. Bom, cara, meio que um outro cara entrou aqui na raid de última hora, mano. Eu, sinceramente, queria mostrar pra vocês como é que é a raid sozinha. Mas, infelizmente, o cara entrou ali. Não tem muito o que fazer, mas, cara, como vocês estão vendo ali, é 65 bilhão de vida. Mas, isso porque o meu DPC é alto. Conforme os mundos vai aumentando, esse valor, essa vida, né? Vai ser bem maior. E também conforme o seu DPC, né? Porém, e também, se eu não me engano, ele nivela o seu mapa aí. Se você tá, por exemplo, lá no mapa de... No último mapa, tá ligado? Se eu for fazer uma raid dessa aqui, ele vai dar uma nivelada aí na sua raid, tá ligado? Se você já liberou o último mundo, no caso. Então, uma dica bem importante é se você quer fazer, por exemplo, um Shine lá de Demon Slayer. Não tente muito além da ilha de Demon Slayer. Tente se fortificar lá mesmo. Porque daí você não vai aumentar o seu DPC da sua raid. Porque não vale muito a pena, tá ligado? Você vai avançar o mundo e vai só aumentar a vida da raid, tá ligado? Então, sei lá, mano. Mas, basicamente, é só você derrotar os 4 NPCs aqui, ó. Como tem aqui. A raid daqui é até mais fácil, que é do Anime Fighters. Eu... Não sei por que eu gostei do Anime Fighters, mas tá bom. Quando você derrotar os 4 NPCzinhos aqui, você vem no boss e ele tem 4 vidas. É... Não é tão fácil derrotar assim como eu tô aqui no vídeo, mas... Não é difícil também. Eu, pelo menos, não acho difícil. Inclusive, essa raidzinha aqui de Dragon Ball é 3 NPCs, não é nem 4, mano. Então, mais fácil ainda, cara. E em questão de tempo, nem é demorado, rapaziada. Vocês tão vendo ali que a vida do boss derrete, tá ligado? O negócio é que os NPCzinhos ficam muito juntos e... Aí tem que o NPC chegar no boss, enfim... É isso, tá ligado? E aí, basicamente, quando você fizer a raid, você tem uma chance aí de ganhar de 5 a 8 fragmentos, tá? E aí, isso aí vai variar. De 5 a 8 fragmentos, você pode ganhar 5, 6, 7 ou 8, né, mano? Varia bastante. Na melhor das hipóteses, você vai ganhar 8, né, mano? O terceiro método, cara, é basicamente você derrotando boss, cara. Eu vou estar indo aqui no Giren mesmo, que eu acho que vai ser um exemplo bom, né, cara? E aí, basicamente, cara, você vai ficar derrotando esses bosses aqui, né, cara? Eu não vou conseguir dropar um agora em vídeo, talvez, né? Porque esses bichos que demoram um pouquinho pra spawnar. E também não é tão fácil se dropar, tá ligado? Não é o método mais eficiente, eu diria. Porém, é o método mais eficaz, tá ligado? Por exemplo, eu tô aqui na ilha de Clover Village. Eu faço muito isso, aliás. Eu taco um autocliquezinho aqui, ó. E tiro o retiro aqui, ó. Eu ativo essa opção aqui, cara. Que daí você não consegue tirar os NPC do mob. E aí, basicamente, ó. Vocês viram que não aparece a opçãozinha de tirar o personagem dali. Aí eu deixo girando aqui, ó. E fica aqui aquele candinho aqui. Bah, bonitinho, mano. E deixa aqui ficar. É meio que o método mais fácil aí de farmar, né, cara? Tipo, o mais preguiçoso, eu diria. Agora, cara. Tipo, pra quem quer saber o mais eficiente. O farm de charge mais eficiente aqui do jogo. Sem dúvida é raid, cara. Só que você tem que ser forte pra assolar. E você também tem que ter os tickets, né, cara? Porque esses tickets aqui... Você pode conseguir dois aqui pelas tasks diárias, né, cara? Tipo, aqui, ó. Você consegue dois tickets e cinco rehaul token. E aqui na missão semanal você consegue isso aqui, basicamente. Eu já até completei, né, cara? Tipo, essa missão semanal agora eu deixaria bem facinha. É... E se eu não me engano, essa missão não muda muito de pessoa pra pessoa. Então, enfim. É... Você ganha dois por dia, aqui no caso. Dois tickets de graça se você terminar as quests, né? E também, se você vir aqui no... Se você tiver a Game Pass de VIP, você vai ter acesso a esse baú aqui. Que ele vai também te dar um ticketzinho aí por dia, né, cara? Dois, na verdade. A cada doze horas. Então, é dois tickets por dia se você entrar aí, por exemplo, oito horas da manhã e oito horas da noite, tá ligado? Então, é basicamente isso, né, mano? Agora, cara. Vamos falar sobre o farm, mano. O que eu realmente recomendo pra vocês, cara? Se você ainda é muito fraco e não consegue farmar muito shard, cara. Porque eu ainda não sei bem como é que tá o sistema de balanceamento de DPC das raids, né? Se... É... Pessoas fracas conseguem isso lá. Eu realmente não sei dizer. Mas até onde eu sei, tá, assim, bem fácil de dropar. E, cara, o que eu mais recomendo pra você, cara? O que der pra você fazer de raid. Vale de raid. Agora, se você não consegue fazer raid, então... Não sei. Não quer farmar dungeon também, porque dungeon não dropa muito, beleza? Não recomendo fazer dungeon. O que eu recomendo mesmo é raid, tá ligado? Raid é um negócio, tá ligado? Tanto que eu farmo muito um negócio que... Em final de semana, que aí tá saindo o evento do 2x drop... E aí o drop vem dobrado, cara. Então isso aí é muito bom também. Mas, enfim. O que eu recomendo realmente pra vocês fazerem... É basicamente vocês... Ahn... Como eu posso dizer, cara? Tipo, vocês fazem o máximo de raid que vocês conseguirem. É carregado, não sei. Você pode pedir ajuda pra algum amigo seu. Ou lá no Discord do... No meu canal também. Alguma rapaziada ajuda. Ou então no próprio servidor do... Do Enclamatic, né, cara? Que é o servidor lá do Discord do jogo, né? Você pode ir lá pedir ajuda. E pode ser que funcione. Mas, eu não garanto nada. Geralmente, a rapaziada do Discord só faz raid do último... Do penultimundo mundo... De resto, é resto. E meio que é basicamente isso, rapaziada. A melhor forma que eu recomendo pra vocês aqui... É... Quando você der, conseguir fazer raid, faz raid. Quando você for fazer dungeon, já aproveita e... Vai formar chard e vai formar dungeon ao mesmo tempo, né? Então, muito bom também. E, cara, quando você tiver e ficar... Vem aqui nisso aqui, mano. Isso aqui é o Faramas, tá ligado? Desde que eu parei de fazer raid, cara... Eu já formei pelo menos 30 chards disso aqui, cara. Só no boss, mano. Então, realmente, vale a pena. Só que você tem que derrotar ele bem rápido. Quanto mais rápido você derrotar ele... Mais rápido vai dropar chard e mais chard vai dropar também. Então, basicamente, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, tamo junto. Falou, valeu e fui!